A CIDADE NO BRASIL 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 D'Amir, 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 Kalaw, Walid, D'Amir, D'Amir, Jibamu, Menya da Sinu, Kousui, Iga. E a d'Amir, Ared Dalilu Bihicha, Anijabe Sisya, Ama Ka Diga, Remenya. Lenki Dalilu Kenako, Ago, Guidi Maka, Konji, Maka, Le Mou, Ma, Guidi Maha. Mahamadu Gunde Dambele, Tika Tombe Goulibali, Remenya. Abdullah Ijagite Dardesi Yagaru, Lemmenya. Jadja Khalifa Soumare, Khaja Lisise, Gesseron Gesserin. O que é isso? O que é o que é o que é? Temos todo o que dizemos que nos amamos a fazer. Todos os amigos novos nos hanches dizem. Osrandes nunca foram mortos. Nos altos estão deslizadas. A todos os malos nos dizem que temos sobrados. Eu venho de como nos humilhos, e 거야 a cada um de uma pessoa, e agora é claro que nós fazemos essa coisa. Nos últimos anos, nos amamos novos pra fazer. Ela vai nela som forçamentbuilding, Ela vai nela ser mais solíssima. Nos puros topos não estão iguais. Mas não las facem riqueza lá dentro. Não ensine que eu vi a vida. Vem todo senegal, é ven Championian e weaje lhe, Nós levantamos na givenção do nosso início. O amor, o que as pessoas que são mulheres, são pessoas, que são as crianças mulheres nessa busca de vida! Os pessoas que são mulheres, são pessoas que são mulheres. Um homem de gallons, tantas pessoas que ouviam-nos a matar... Assim é o que as pessoas que estão me atacando... Então, somos mais escapas com as pessoas que não conseguem... O que é o que é o que é o que é? Não se dê a fuga no reto, não se dê a fuga no final. Não se dê a fuga. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma